E aí, meus queridos alunos do nono ano, passando aqui para corrigir com vocês os exercícios de semana passada, ok? De língua portuguesa. Então vamos lá, separe o material aí e vamos começar nossas correções. Então vamos lá, pessoal do nono ano, vamos para a nossa correção de língua portuguesa. Na última aula, passei para vocês algumas questões do livro de gramática, começando lá na página 16. Então acompanhem aí. Nós temos aí, pessoal, na questão número 1, uma questão contextualizada, bem interessante. Acompanhe. Durante a aula de cidadania moral e ética, na turma do nono ano, o professor Pitolomeu propôs aos seus alunos a seguinte atividade. Eu coloquei aqui a fala, o que a gente tem aí na tirinha. Em duplas, vamos fazer um debate sobre a redução da maioridade penal. Diante disso, dois alunos, Luzia e Serafim, apresentaram opiniões divergentes sobre o assunto. Sou contra a redução da maioridade penal. Eu acredito que a educação de qualidade é o melhor caminho. Concordo com você, mas essa é uma solução de longo prazo. Por isso, a redução é urgente. Ou o governo reduz a maioridade penal para 16 anos ou teremos ainda mais inseguranças. Eu não considero que mais prisões vão diminuir a violência. Continuo defendendo que políticas de promoção à saúde, à educação, ao lazer, fariam muito mais diferença. Políticas públicas são importantes, mas impunidade de menores gera mais violência. Interrompidos pelo professor para que iniciassem o debate constante da turma, Luzia e Serafim pararam de discutir o assunto. Serafim argumentou utilizando orações subordinadas e Luzia, por sua vez, utilizou apenas orações coordenadas. Na letra A, quem é contra e quem é a favor da redução da maioridade penal? Serafim é contra e Luzia é a favor, ok? De acordo com os argumentos aí deles. Página 17, letra B, destaque do diálogo, uma oração coordenada alternativa. Então vamos lá, claro, tem o nosso ou aí, nossa conjunção alternativa. Ou o governo reduz a maioridade penal para 16 anos ou teremos ainda mais insegurança. Temos duas orações aí alternativas. Na C, agora transcreva duas orações coordenadas adversativas. Então eu achei essas duas aqui com mais, mas essa é uma solução de longo prazo, mais impunidade de menores gera mais violência. Reparem, pessoal, que eu retirei apenas as orações coordenadas adversativas, tá? A assindética não vem junto nesse tipo de questão, porque eu pedi apenas as orações coordenadas adversativas. Questão número 2, escreva, bate a oração que não é subordinada nem coordenada e aponte como podemos classificá-la. Se ela não é coordenada nem subordinada, é um período simples. Então sou contra a redução da maioridade penal. Justificativa, período simples. Atendendo ao pedido do professor, os alunos escreveram um texto dissertativo com argumentos sobre a redução da maioridade penal. Olha, me identifiquei com esse professor, né? Bem o que eu pediria. Vou pedir em breve. E aí o Pedro iniciou seu texto da seguinte forma. Como os crimes bárbaros praticados por adolescentes costumam ganhar destaque na mídia, temos a falsa impressão de que eles são muito comuns, mas é justamente o contrário. Segundo o relatório, por que dizer não à redução da maioridade penal, divulgado pelo Unicef em 2007, os crimes de homicídio são esporádicos, ou seja, não são rotineiros. Interessante observar aqui, pessoal, puxando um pouquinho aí para a redação, que o Pedro só conseguiu escrever dessa forma porque ele possuía argumentos sólidos, conhecimento. Ele estava bem informado. E isso, como eu sempre falo, é fundamental para a escrita de um texto. Leitura, interpretação, informação, ok? Continuando. Página 18. Na 3, letra A, analisando o texto de Pedro, você consegue identificar qual é o posicionamento dele a respeito da redução da maioridade penal? Então, essa resposta é pessoal, mas a sugestão é que alguns recursos que ele usa traz a ideia de que ele é contra, como a redução da maioridade penal, como o emprego do adjetivo falsa e também no primeiro período, e também a citação do relatório do Unicef. Na letra B, analisando o primeiro período do texto, transcrevo uma oração que expressa uma contradição, mais, aí novamente, adversativa, mais é justamente o contrário, ok? Não esqueçam das aspas aí ao retirar do texto, tá? No texto de Pedro, o termo divulgado pelo Unicef é adjetivo à palavra relatório. Reescreva esse termo, transformando em uma oração. Importante fazer as alterações necessárias aí, não mudando o sentido original. Sugestão de resposta aqui, que foi divulgado pelo Unicef em 2007. Se você fez diferente, mas tem o mesmo sentido, pode deixar. Essa é uma sugestão. Assim como na quadra, também é uma sugestão. Para desenvolver argumentos, é mais fácil empregar relações coordenadas ou subordinadas? Analise, eu coloquei aqui subordinadas, porque elas são mais variadas. Temos mais opções e aí elas apresentam mais possibilidades comunicativas, certo? Questão 5, página 19. A partir da leitura do gráfico, podemos concluir que, resposta aí pessoal, é letra C. A maior parte dos internos são jovens com até 17 anos de idade. E 13 anos de idade e 14 são frases incompletas, tá? Só vão ter sentido dentro de um contexto, desse contexto eirográfico, por exemplo. Na 6, pede para construir um período composto por coordenação e por subordinação, utilizando as informações. Então, coloquei aqui a sugestão, tá bom? A maioria dos jovens cumprindo medida sócio-educativa são do sexo masculino. Por isso, a reflexão acerca da redução da maioridade penal é importante. Orações coordenadas e, no segundo exemplo, subordinadas. É importante observar que os jovens do sexo masculino estão em maior número, cumprindo medidas sócio-educativas. Mas aí a questão 7. Você vai fazer em seu caderno esse texto, que foi proposto aí, e em breve, quando estivermos juntos, corrigiremos, ok? Página 20, paráfrase. Falamos aí na última aula. Na número 1, identifique no texto da página 17 a oração que funciona como paráfrase. E a oração é, ou seja, muita função é de usar na paráfrase para explicar algo, né? Então, ou seja, não são rotineiros. Na 2, qual termo essa paráfrase interpreta? Ela é utilizada para esclarecer o sentido da palavra esporádicos. Questão 3. Reescreva os períodos a seguir, enriquecendo-os com uma paráfrase. Precisa estar igualzinho o meu? Não, também são sugestões. Deixei destacado aqui o que eu acrescentei. A palavra cidadania é usada todos os dias e tem vários sentidos, mas hoje significa, em essência, o direito de viver decentemente. Então, paráfrase aí. Ou seja, então, traduzindo isso, fazer as três refeições, frequentar a escola, poder cuidar da saúde, etc. Letra B. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha, 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal. Em outras palavras, olha a paráfrase aí, a maioria dos brasileiros acredita que a redução da maioridade penal ajudará a combater a violência. Bem, por hoje é isso. Continuem estudando, façam sempre os exercícios, isso é fundamental, ok? Beijos a todos vocês.